Continua na Grande Cuiabá e em alguns municípios do interior a greve dos trabalhadores dos Correios. A paralisação começou na quarta-feira passada. Ela já afeta alguns setores primordiais para a realização dos trabalhos. Por exemplo, o centro de entregas e encomendas está completamente paralisado. Na região metropolitana de Cuiabá, a greve dos funcionários dos Correios completa cinco dias. Algumas agências trabalham precariamente, mas o centro de entrega e distribuição está completamente paralisado. Em todo o estado, o acúmulo é de 700 mil cartas e 60 mil encomendas. A população que vem até o centro de distribuição em busca de encomendas vai embora sem ter atendimento. Vim pegar uma encomenda e infelizmente disseram que entregaram para mim, não entregaram, vim aqui e estou sem receber a encomenda. Ela é perecível, estou temendo que vou perder essa encomenda. E agora é prejuízo? Prejuízo, tranquilamente. Um transtorno essa greve? Um transtorno, realmente um transtorno é a gente ter os compromissos de acompanhar o negócio e se chega aqui não tem, está complicado. Eu vim retirar uma encomenda que veio do Paraná, mas até agora nada. Não conseguiu? Não. Antigamente, a pessoa vinha, ela procurava e a gente conseguia tirar uma lista para ela separada e ela receberia essa encomenda. Agora, com a Loec eletrônica, para a gente puxar uma encomenda, a gente teria que puxar uma lista inteira, uma lista inteira com cerca de 80, 90 encomendas e a gente não consegue fazer isso. Ou seja, não adianta a população vir até aqui que não vai conseguir retirar a encomenda? Não adianta vir aqui, até porque o número que está aí para fazer o serviço é muito baixo. Tem muito pouca gente para fazer o serviço aí que a gente faz no dia a dia. E aí E aí E aí